Para você ver, mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal, na TVT. Nosso tema hoje é a realidade e as transformações que estão acontecendo na Vila Brasilândia, com apoio do movimento Transition Towns, ou Cidades em Transição. O movimento de transição acredita que as comunidades têm um gênio criativo. E se este gênio for liberado, podemos criar formas de viver mais enriquecedoras e prazerosas. É o que está acontecendo com o grupo de mulheres da Vila Brasilândia. O programa Mulheres de Talento foi criado há um ano e atende 23 mulheres com mais de 35 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e desempregadas. 13 vieram do bairro Carumbé, na região da Brasilândia. Elas estão no grupo de corte e costura, implantado em uma paróquia local. As mulheres estão abrindo uma empresa no sistema de cooperativa. A Brasilianas Feito à Mão, que utiliza matéria-prima reciclável. O nosso diferencial é o feito à mão. Então, nós trabalhamos essas peças, trabalhamos o fuxico, trabalhamos o reciclável com o banner. Com o banner, nós estamos fazendo alguns materiais para escritório, como as bolsinhas, as sacolas, as eco-bags, na verdade. Trabalhamos o papel também, fazemos as bijuterias. A cada dia a gente aprende, aparece alguma coisa nova, a gente tenta fazer e faz. Entendeu? É, não sei nem o que falar, porque eu, particularmente, estou amando isso daqui. Ainda no espaço da igreja, a cozinha industrial recebe 10 mulheres do Jardim Damasceno. O projeto padaria também virou empresa, o Bufê Doces Talentos. Na minha igreja também eu faço eventos e as pessoas já me conhecem assim, como a boleira do pedaço. Nesse um ano, a clientela vem subindo, o volume de negócios vem crescendo. Graças a Deus, cada mês a gente tem uma perspectiva nova de trabalhos, de coffee breaks, que a comunidade mesmo chama a gente para fazer, para estar representando e estão gostando muito. De volta à sala de costura, encontramos com Dona Maria Lina, a mais velha entre todas as participantes dos dois programas. Gostamos, adoro, movimento gostoso, ganho um trocadinho, que vale, né? Todo o trabalho social e profissionalizante é acompanhado por uma equipe da Fundação Stickel. Marcela é a psicóloga. Para ela, o progresso das mulheres é grande. Elas conseguiram se apropriar mais dos empreendimentos, conseguiram ter uma coesão grupal mais consistente e principalmente na questão da busca da autonomia, né? De conseguir caminhar para que daqui a um tempo elas não precisem tanto de estar com parceiros para tocar esse negócio. O período de incubação do projeto Mulheres de Talento já está chegando ao fim e elas já estão caminhando com as próprias pernas. E os negócios vão indo muito bem, tanto na confecção quanto na padaria, para você ver. As ações coletivas e a economia solidária são valorizadas nas cidades em transição. Lá na Brasilândia, uma horta comunitária está transformando a vida dos moradores. É o projeto Ambientes Verdes e Saudáveis da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Dá uma olhada. Este projeto de horta comunitária aqui na Vila Guarani já existe há quase 12 anos. E o seu Jair, que está aqui comigo, ele foi o pioneiro, o primeiro a chegar por aqui. O senhor vive aqui na Vila Brasilândia já há quase 30 anos, veio de Minas Gerais. Como é que é trabalhar nessa horta? De tudo que pintou, de faça, melhorou, fazia gosto de você chegar e olhar assim, essa coisa aqui. Eu entrei aqui em 2001. Vai fazer então quase 11 anos. Em 2001 eu entrei aqui na horta, aqui. Não fiz mais nada, só aqui na horta e em casa. Melhorou o trabalho aqui? Ah, é muito, 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 muito. Aqui não é muito, aqui é ameirão, isso aqui é catalona. É catalona. Aquela ali? Aquele lá, olha lá, é cebola, cebolinha. Dona Santina cuida das vendas da horta. O dinheiro arrecadado ainda é pouco, mas ajuda. Os produtos são vendidos a preços baixos, para os moradores que moram próximos da horta. Então eu ponho uma banquinha, sabe, de frente da minha casa, eu pego daqui, faço os fechinhos, limpo, lavo, bem lavadinho, põe dentro da bacia, fico lá sentadinha e as pessoas passam e compram. O dinheiro que a gente vende, de lá que a gente recolhe, aí a gente pega, compra sementes e torna plantar na terra de novo. A Fundação Estiquel acompanha o trabalho realizado nas hortas do programa. O resultado obtido nessas comunidades está entre os reconhecidos pelo projeto Cidades em Transição. Líderes comunitários da região começam a participar de reuniões de mobilização. Em cada reunião o processo é aprofundado. Então, o que vai ser feito, quais os grupos que vão cuidar do quê? Esse grupo vai cuidar da água, esse grupo vai cuidar do lixo, esse grupo vai cuidar das hortas, esse grupo vai cuidar da cultura. E os grupos vão se articulando e vão se conhecendo e vão tomando atitudes práticas. Se toda pessoa tivesse uma hortinha, assim como coisa, então, aí não tinha tanto mato e outra coisa, né? Ninguém ia morrer de fome. Por que não pega uma enxada, não limpa, não faz uma hortinha, não planta? Tem tanto mato, tem tanto mato. Pede para a prefeitura, ó, tem esse mato aqui, esse terreno aqui, cheio de mato, deixa eu limpar, deixa eu plantar alguma coisinha. Como a senhora faz? Então, igual nós fazemos aqui, não só eu só, mas as minhas colegas aí, né? Que belo exemplo, né? Da dona Santini e dos outros moradores da Brasilândia, que se articulam e vão à luta. Para você ver, para colher resultados é preciso plantar. Depois do intervalo, vamos conhecer mais dois exemplos de atuação da comunidade na Brasilândia. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho